Vamos botar aqui em cima que todo mundo vê legal, ó. Aproveita que ela tá aqui que tá começando. Faz uma iniciação pra gente de abelhas, pra quem não conhece, tem noção. Beleza. Então, pra quem não sabe e não conhece, no Brasil, no Brasil existem 300 espécies, aproximadamente, de abelhas sociáveis que não possuem ferrão. Dito isto, eu faço uma pergunta a todos. Por que que quando nós ouvimos a palavra abelha, nós pensamos em ferrão e em mel apenas? Em as migratórias da África? Na verdade, o que eu creio, o que eu creio é que nós sofremos lavagem cerebral. Desde criança, tudo que a gente ouve falar de abelha, é o ser humano correndo da abelha pra não ser morto. É o urso querendo roubar a abelha, o mel da abelha, ali correndo. A gente passou a ter medo de abelha. Isso é a maior inverdade que existe. Isso é um absurdo, praticamente. Por quê? Porque essa é uma abelha exótica, nem brasileira ela é. Ela foi introduzida no Brasil. E sendo assim, por que que nós não cuidamos, então, das nossas? Por que que ninguém conhece as nossas? E mel? Por que a gente só lembra do mel, do extrativismo? A gente esquece sempre da polinização, que é muito mais importante que o mel. Segundo a FAO, que é um braço da ONU, 75% de tudo que nós consumimos como espécie humana é proveniente do trabalho de polinização por abelhas. E nós matamos abelhas. Nós só pensamos no mel da abelha. Eu estou fazendo uma espécie humana. Como que uma pessoa comum pode ter um primeiro cuidado ou escolher até uma abelha para poder deixar lá? Através de encontros como esse. Como é que eu cheguei na abelha? O Gerson Pinheiro chegou na abelha. Através da minha filha Caçula. Ela fez a educação reversa comigo. E a partir daqui, a minha vida mudou. Eu sou, com certeza, um ser humano melhor hoje. Para começar, eu comecei a ler rótulo de alimento que eu compro. Coisa que ninguém faz. Eu comecei a plantar mais. Coisa que eu tinha parado de fazer. Eu comecei a me relacionar melhor com os meus vizinhos. Tudo isso através de abelhas sem ferrão. Eu passei a olhar as pessoas nos olhos como eu nunca mais olhei na minha vida. Então hoje eu olho as pessoas nos olhos. Porque isso elas me ensinaram. Aqui é uma comunidade que um trabalha para o outro. Ninguém quer ser mais que ninguém aqui dentro. Todo mundo tem o seu papel inequívoco aqui dentro. E é isso que nós somos, né? Nós somos seres sociáveis. Sem a senhora, eu não existo. E vice-versa. Ou não é assim? Então, abelha é muito mais do que mel. Abelha é muito mais do que ferrão. Pensem assim. Tomate que eu como. Agradecemos a quem? A abelha. E o legal do tomate, para quem não sabe, o tomate é da família das solanáceas. E todo mundo conhece a flor do tomateiro. É um pendúnculo, né? E para essa planta ser polinizada, ela precisa que o polinizador vibre. Morda aquele pendúnculo e vibre. E a abelha com ferrão não tem essa capacidade. Portanto, tomate, brinjela, giló, pimenta, só são polinizados por abelhas sem ferrão. Ou abelhas nativas do Brasil. Uma pergunta que o pessoal faz. Como que ele faz para trair a abelha para as plantas dele? Ou como ele pode pegar uma jataí e colocar lá? É muito simples. A partir de você conhecer as abelhas, você vai ter a sua visão ampliada como a minha teve. As abelhas estão entre nós. É óbvio que existem estudos que precisam ser feitos para você conhecer as espécies que você vai cuidar. Existem formas de você capturar. Porque a abelha, como qualquer animal na Terra, o objetivo número um deles é se perpetuar como espécie. Então, em determinadas épocas do ano, com determinadas condições, cada enxame nativo nas árvores e em parques, eles soltam princesas para formar novos enxames. Aí eu faço a pergunta. Tem árvore para todo mundo? Então, se nós armarmos iscas e capturarmos e colocarmos nas caixas, nós vamos dar sobrevida para esse material genético que nós perdemos? Cuidar de abelha é muito fácil. É só estudar e plantar. Só isso. Não precisa aprender mais que isso. E para você cuidar de abelha, não precisa ter na caixa. Você pode cuidar da abelha na árvore do seu quintal, no muro do seu vizinho. É só cuidar. É só plantar. Legal? Legal. Deixa o contato pessoal achar você. Obrigado. www.sosabelhasemferrão.com.br Beleza? Ó. E aí E aí E aí Amém.